E aí galera, aqui fala Vitor Games, e hoje a gente é o meu fulano, hoje a gente não vai jogar nada, hoje não vai jogar nada, a gente vai, o nome do vídeo, que você já sabia, aí no título, novos jogos, quer dizer, novos vídeos e novos jogos. Pra falar a verdade, a gente vai fazer alguns vídeos, pokémon, uns tans, e se vocês querem o nosso primeiro vídeo de pokémon, você nos sabe, então, esperem muito, e tentem descobrir, porque é uma hack em mim, isso, uma hack em mim, seja uma pokémon em cara, então, espero que vocês, gostem muito do vídeo, se você está vendo esse vídeo no futuro, então, já foi, muito obrigado, e até mais. RACEM!